... Nós trabalhamos a píra do gordo a vénes, nê? O sábado foi a corta... E a corta... Né... Capim... Já tê na pia que tê um facut de baixa... Pia às pijas... Doi a pijas só me chumas... Doi? ... ... Doi a pijas só, já vôs no chão... ... ... Dê-se-do a pijas aqui e chumas. Sim, Capi... – Já bebeu de verdade, eu nunca ouvi. – Eu dou o tên, então me dá um só que não já. – Aqui é o bairro e se vai dar uma por causa de um pouquinho. – Aí você vai dar uma por causa da sua mãe, chefe. – Aí você vai dar, se você quiser, você quer dar uma por causa da sua mãe e você pode dar um pouco a sua mãe. – E aí eu vou dar uma por causa da sua mãe, sempre que eu sinto. – Você pode dar uma por causa da sua mãe e você vai dar um pouco a sua mãe. Obrigado. Vamos para o picante.